Tô, toma, 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 desce Pula rapuba Tem que você gosta muito, tem que você gosta muito Fica com a bunda no saco, tipo a bunda no saco Vai a dez ao cu Toma, toma, toma Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Eu bom, eu empatei tudo meu saco Batendo na tua bunda Pumba, pumba, pumba Batendo na tua puna, batendo na tua puna Ô novinha safadinha, deixa eu sarrar no teu cu Porque eu sei que você gosta, sei que você quer piru Quer peru, quer peru, quer peru, quer peru Deixa eu sarrar no teu cu, no teu cu Deixa eu sarrar no teu cu Deixa eu sarrar no teu cu Esse é o que que tá sarrando no teu cu Vem dizer Lacoste, vem dizer tu merda Esse não manda dizer patuta Esse não manda dizer patuta Alessandro são as mais doidas do mundo, hein Descri Essa é a união dos cria, hein Essa é a união dos cria, hein Essa é a união dos cria, hein Pra mim você é o mais pica danado Morda 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 A CIDADE NO BRASIL